Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Max Gonczak, eu sou biomédico, ginecista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a distrofia muscular de Stenner, também chamado de distrofia miotônica. Quando a gente fala da distrofia miotônica, a gente tem que entender que essa distrofia é uma doença genética progressiva, com uma tendência progressiva, que é multissistêmica e tende a afetar tipicamente a parte muscular, tanto de músculo liso como de músculo esquelético, mas também pode afetar outras condições, como a parte da visão, a parte cardíaca, o sistema endocrinológico e também o sistema nervoso. Os achados clínicos atualmente têm caracterizado essa distrofia em três tipos, a DM1, o distrofia miotônica tipo 1, que é a forma leve, a tipo 2, que seria a forma que a gente chama de forma clássica e a tipo 3, que seria talvez a mais grave, que seria a DM congênita. Quando a gente fala de distrofia miotônica ou distrofia de Stenner, a gente tem que entender que essa distrofia é causada por uma alteração em um gene chamado de DMPK e esse gene tem uma estrutura extremamente complexa que envolve principalmente uma alteração de uma região desse gene que está cheia de repetições citosina, timina, guanina. As pessoas normais normalmente têm uma quantidade baixa dessas repetições, 10, 20, 30, e isso gera uma normalidade para o gene. Porém, quando o paciente começa a apresentar muitas dessas repetições, geralmente acima de 50 repetições, desse trinucleotídico CTG, esse gene costuma ficar truncado, ele não consegue ser expresso da forma adequada e isso gera as caracterizações clínicas da distrofia. De paciente para paciente, essa quantidade de repetição pode variar bastante. Então, existem pacientes que vão ter de 50 a 150 repetições, tem pacientes que vão ter mais de 500 repetições, tem pacientes que vão chegar a ter mais de 3 mil dessas repetições. E existe uma certa correlação, mas que não é exata, que não é determinística, que coloca aqui, quanto mais repetição, mais o gene se torna subfuncional ou não funcional e a caracterização clínica se torna, obviamente, mais complexa, mais grave, geralmente. Mas nem sempre essa correlação é 100% verdadeira. Existem pacientes com um número menor de repetições e uma clínica um pouquinho mais intensa de que pacientes que têm um pouquinho mais de repetições. Então, a gente sempre tem que tomar um cuidado nessa parte do diagnóstico laboratorial. Sempre que a gente fala de diagnóstico laboratorial, esse gene, o DMPK, é um gene extremamente importante e a gente consegue diagnosticar essa distrofia através de exames genéticos. Normalmente, o exame solicitado é um exame molecular, um exame de DNA para o gene DMPK. E a gente vai avaliar, na alteração desse gene, essa amplificação dessas repetições CTG. É a única situação que causa a distrofia muscular de Steiner? Não. Existem outras mutações que também podem levar a essa condição. Porém, o tipo de alteração mais comum. Um paciente diagnosticado com distrofia de Steiner, obviamente, é interessante ele passar para o exame molecular para saber da condição, da extensão da alteração desse paciente. E uma vez diagnosticado, tem que fazer, obviamente, uma correlação aí. Tem que ter um médico assistente especialista em distrofia, que tenha o conhecimento da genética, para poder fazer o manejo desse paciente. O gerenciamento da distrofia de Steiner, geralmente, ele envolve o tratamento das manifestações clínicas. Para cada tipo de paciente, o médico assistente vai verificar o que é possível ser feito em cada situação, em cada condição que o paciente chegar a apresentar. Por exemplo, ele pode pensar em colocar órteses tornozelo-pé. Às vezes, pode ser necessário, em casos mais graves, o uso de cadeira de rodas, outros dispositivos que vão auxiliar o paciente. Um apoio educacional, quando se trata de uma criança, por exemplo, isso é extremamente importante, na verdade. É comum esse paciente ter outras condições, como o hipotiroidismo, por exemplo. Aí ele vai ter que fazer um manejo para tratar esse hipotiroidismo. Quando o paciente apresenta a dor, ele vai ter que fazer um manejo da dor. Então, tem medicações específicas, tem tratamentos específicos nessas condições. É extremamente importante também encaminhar esse paciente para uma avaliação cardiológica, porque muito da redução da expectativa de vida pode estar baseada em problemas cardiológicos. Então, encaminhe para um cardiologista, verifique a necessidade de colocar um marcapasso, de fazer um tratamento específico para esse paciente, principalmente se tiver evidenciação de alguma arritmia cardíaca no eletrocardiograma. Como ele tem, geralmente, é bem comum ter problemas oculares, principalmente catarata. Então, é bom ser encaminhado para um oftalmologista para fazer acompanhamento ou remoção dessa catarata se a prisão estiver, de fato, prejudicada. Em homens, é importante fazer terapia de reposição hormonal, principalmente se ele tiver um hipogonadismo, ou seja, testículos que não cresceram da forma ou não se desenvolveram da forma adequada. e verificar também o risco de algumas neoplasias que podem acontecer também nesses pacientes, como, por exemplo, carcinomas. Então, é extremamente importante fazer um acompanhamento bem cauteloso nesses pacientes. E existem outras complicações, que a gente chama de complicações secundárias, que a gente vai ter que verificar, que é como, por exemplo, a parte respiratória. Todos os pacientes vão ter problemas respiratórios? Não. Mas é importante fazer esse acompanhamento, verificar se as vias aéreas estão funcionando da forma adequada, se tem algum problema muscular, diafragma intercostal que possa afetar a respiração desse paciente. Então, tudo isso aqui tem que ser muito bem avaliado por vários especialistas diferentes, geralmente, para conseguir manter esse paciente de uma forma mais saudável, com um prognóstico mais favorável. É importante a gente destacar também a necessidade de ser acompanhado com um profissional para fazer atividade física. Então, a manutenção da força muscular dos pacientes é extremamente importante. Então, um profissional habilitado para fazer sempre uma atividade física de uma forma regular para promover a manutenção. E existem vários exames também que devem ser feitos para verificar a velocidade de degeneração muscular, igual o CPK, que é um exame simples, barato, rápido, e que pode trazer uma informação do estado evolutivo desse paciente. Sempre a gente fala que existem riscos, a gente já comentou sobre o risco cardiológico, então é importante ter um sistema de vigilância, principalmente para atividade cardíaca. Então, é bom sempre fazer anualmente ou de acordo com a clínica do paciente, até uma frequência menor, mas sempre fazer um eletrocardiograma para verificar a situação do coração desse paciente. Outro cuidado também são os níveis de colesterol. Então, é importante verificar se o colesterol do paciente não está subindo, porque isso aqui, obviamente, pode prejudicar a evolução desse paciente de uma forma bem-vidente, ter que cuidar também com o uso e abuso de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas que tendem a piorar o quadro clínico do paciente. E, por se tratar de uma condição genética, é sempre bom destacar. A distrofia muscular de Steiner, ou distrofia miotônica, é uma distrofia que obedece um padrão genético. Ela é caracterizada como sendo de um padrão autossômico dominante. Obviamente, existe, sempre que a gente fala de padrão de transmissão, existem várias situações. A questão da penetrância, que pode estar um pouquinho reduzida, tem a expressão, que é extremamente variável, mas existe uma condição que a maior parte das doenças genéticas que cursam com repetições trinucleotídicas tem uma tendência a ampliar geração após geração. Dessa forma, quando você tem um paciente que tem uma condição que já foi diagnosticada com distrofia de Steiner, é importante verificar que as próximas gerações poderão ter condições mais graves que as condições fenotípicas anteriores. Então, se o pai tem um padrão clínico X, a próle, os filhos, poderão ter um padrão clínico mais severo. Então, tem que ter essa orientação e tem que lembrar, por ser de padrão autossômico dominante, o risco de recorrência na família, o risco de uma pessoa afetada ter filhos afetados gira em torno de 50%, que é um risco relativamente elevado. Existem formas de evitar a recorrência? Sim. Hoje, dentro da prática médica, existem possibilidades de evitar a recorrência por técnicas, por exemplo, de fertilização in vitro e seleção pré-implantacional desse embrião. Então, possibilidades sempre vão haver. Hoje, muitas pesquisas novas têm buscado, existem grupos de pesquisa que trabalham com medicamentos órfãos, que a gente chama, que são medicamentos para doenças que têm uma frequência populacional relativamente baixa. E cada vez mais, novos estudos têm indicado novos tratamentos para a distrofia de Stenner, novos tratamentos farmacológicos, enquanto a gente não consegue efetivar realmente as técnicas de terapia gênica, que ainda são bastante limitadas, principalmente no Brasil. Mas existem novas medicações, novos estudos experimentais e têm indicado o uso de novos fármacos que possibilitam um atraso na evolução da doença e melhora a clínica significativa nos pacientes. Então, sempre é bom conversar com um gênese estabilitado e um médico que conhece das condições clínicas que está sempre se atualizando para poder fazer a melhor indicação de tratamento para cada condição. Agradeço a atenção de todos. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. A gente tem sempre o maior prazer em responder. E deixo um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!